O papel que o fígado tem, ele é algo importante nesse processo de saúde? Muito! Então, deixa eu explicar como que funciona dentro dele esse processo. Ele tem três fases para eliminar qualquer coisa que a gente coloque. O anticoncepcional, o antibiótico, o paracetamol, o chá, a plantinha, tudo. O metal tóxico que está no mercúrio, o mercúrio que está na água, que está no peixe. O chumbo que está no creme de pele, que está nas nossas tintas de cabelo. O cádio que está muito na poluição, que está na fumaça de cigarro, que está em perfumes, o alumínio que está em perfumes, em desodorante. Tudo isso, gente, tem que passar pelo coitado, ele está combalido, ele está de socorro. Então, ele tem três fases. Primeiro, elimina com rins, pele, intestino e pulmões. Eu não consigo, por exemplo, pegar um... Não sai pela minha pele. Pelas fases até pode ser, mas tem que passar por um processo. Ele tem que ser transformado para passar naquela peneira. Por exemplo, a gente está fazendo um suco. Se eu pegar melancia e passar... Não é melancia, seja beterraba. Se eu pegar beterraba e colocar na peneira, eu vou peneirar alguma coisa? Não vai. Eu tenho que bater. Então, esse primeiro processo do fígado é um processo em que ele transforma essas substâncias para elas poderem sair. O problema é que esse processo aqui de transformação, ele produz muita fumaça. Ele faz muito fogo. Ele gera muito estresse oxidativo. E aí que eu falo que os produtos intermediários, eles às vezes são piores. Por que eu vou explicar isso? Porque se eu estimulo demais a fase 1 do fígado e eu não estimulo essa aqui, é pior. Se eu não preparo eles e eu estimulo demais a fase 2, eu não tenho quem conjugar para eliminar. Então, eu vou falar dos alimentos. É preciso trabalhar todas as fases. Então, a primeira fase é como se a gente estivesse batendo no liquidificador. Transforma, pronto, para ele ser eliminado. Aqui, a gente vai estar falando repetindo. Mas ela tem um problema, porque são os intermediários. Isso aqui gera muita fumaça. Gera muito estresse oxidativo. A fase 2 é uma fase que liga. Ela vai ligar um transportador. Ela conjuga. Eu costumo explicar como se recebesse um código de barras. Alguém que permite sair dali. Sem identificar isso. Sem o transportador, não sai. Fica circulando. Então, mesmo que eu tenha transformado em algo batido, se eu não chegar e não vai sair. Então, aqui tem alguns alimentos que são importantes. Nessa fase 1, para transformar, eu preciso principalmente de vitaminas do complexo B. É uma série, mas o complexo B é muito importante. Só que para transformar os antioxidantes, eles não são necessários intensamente. Porém, eles precisam trabalhar nesses estresse oxidativo, nessa fumaça. Porque senão eu transformei e eu vou gerar mais dano, o que a gente chama de dano secundário. Nessa segunda fase, em que você vai ligar ao transportador, são muitos aminoácidos que a gente usa. Fora algumas outras vitaminas que eu também estou falando. E a terceira fase, eu vou transformar, eu vou ligar, eu vou conjugar, vou ligar um transportador e eu vou ter que ter o trânsito. Porque não adianta eu estar no caminhão se está parado. Se eu não tenho combustível, se eu não tenho uma via, para ele ir até a via de saída. E é assim que funciona, quem já fez, vai entender mais claramente. Então, para estimular essa fase 1, que é a fase que transforma... Alguns nutrientes são muito importantes. Vitaminas do complexo B. Aqui você tem, e usa o verdinho, porque os vegetais folhosos escuros têm muito complexo B. É ácido fólico, a banana tem muito B6, feijão, grão de bico, vários cereais. A gente tem que cuidar na hora de ingerir esses cereais, porque assim, a maioria das leguminosas e a maioria dos grãos, eles têm como se fosse um plástico filme ao redor dele, que dificulta a nossa absorção de nutrientes. Aí está a indicação de deixar feijão, lentilha, grão de bico, soja, de molho, pelo menos 12, 24 de um dia para o outro. Porque você diminui esses antinutrientes, a gente vai absorver mais as vitaminas. Os flavonoides aqui, ele dá muita coloração roxa. Eu não tenho roxo. Então, cebolha roxa, repolho roxo, os mirtilos da vida, aqui entra muito essas, e também as folhas verdes têm. E os carotenos são os vermelhos e amarelos. Entra muito aqui as vitaminas, o que tem vitamina C. Entra aqui assim, morango, amora, laranja, a senhora, a beterraba pega esses dois. Então, aqui são alguns alimentos que são necessários para a gente ter essa fase 1. Além de alguns micronutrientes, zinco, selênio. Selênio é de fundamental importância no fígado. Ele é muito importante. Tanto o zinco, ele tem ação antioxidante, ele tem uma ação importante também nesse processo aqui. O selênio a gente tem na castanha do Mará. Coenzima Q10, silimarina, esse que é o carro do Mariano. Vitamina C, C e E. Então, eu vou falar depois quais são os alimentos, tá? Então, aqui é os cítricos que a gente fala, os topoferóis. Então, as castanhas têm muita vitamina E. A importância é delas. E o chá verde? O chá verde é importante em todas as fases. Tá? Então, um alimento. Isso aqui eu estou mostrando que a gente vai chegar a uma conclusão daqui a pouco. Para a fase 2, que é aquela fase do transporte, aquela fase que liga. E aqui entra muito nessa fase 1, gente. Lembra que eu falei para apagar a massa, para apagar o estresse oxidativo? Então, esses micronutrientes e essas vitaminas, elas são muito importantes para controlar esse estresse oxidativo nesses intermediários. Para estimular essa fase 2, que é a fase do transporte em que ele conjuga, muito importante de novo. Os carotenos, que a gente já falou lá. Os flavonoides, as vitaminas C. E aqui entram dois que são de fundamental importância. Porque aqui também são aminoácidos. Tá? Porque a principal enzima, uma enzima que eu vou falar dela, que ela atua nas duas fases, ela é composta de aminoácidos. E a gente precisa trabalhar ela. Aqui entram os sulforafanos. Esse aqui deve encher... Esse aqui tem enxofre. Hoje já tem isso, já não questionem. Isso já tem uma substância, duas substâncias que a gente usa, que é o DIN ou o Indol-3-Cardinol. Que vem esses sulforafanos, que ele ajuda a prevenir câncer hormônio independente. Próstata, mama, útero. Então, isso aqui ajuda muito na limpeza do excesso de hormônio que a gente tem. Quem tá acima do peso tem muito estrogênio. Tanto homem como mulher. Esse excesso de estrogênio altera a próstata do homem, altera a nossa mama, altera o nosso útero. Então, pra ajudar a eliminar... Primeiro, eu tenho que diminuir a contaminação, a produção. Retirar o tecido adiposo. E eu tenho que otimizar a eliminação daquilo que eu não tô aproveitando. Então, uma porção, que é 100, 150 gramas de águia. E aqui entra couve, couve-manteiga, couve-de-bruxelas, brócolis, rabanete, nabo, repolho. Eles entram aqui. E aminoácidos. Aqui a gente suplementa muito. Tem muitos alimentos ricos em aminoácidos. Mas aqui uma dica é que é o caldo de osso. O caldo do ossinho lá. É difícil de fazer, porque você tem que cozinhar por horas, dia, pra você conseguir aproveitar. Mas é um caldo rico em aminoácidos. Hoje a gente suplementa muito isso aqui. E as castanhas. E a fase 3 é aquela fase que realmente eu preciso deixar o trânsito livre. Porque não adianta eu transformar. Não adianta eu ter o transportador se chega lá no perpão de salão. Então, eu preciso ter um intestino funcionando muito bem. Aqui entram as gorduras. Gente, gordura são muito importantes no nosso alimento. Mas as gorduras são da alice. Azeite de oliva ajuda na produção de bile, que vai ajudar no processo digestivo. E também as gorduras, elas vão passando e elas vão pegando toxinas. Elas têm uma capacidade de carrear. E otimizar, principalmente a chia. Tem esse efeito de que ela vai pegando algumas toxinas e ela carrega com ela. Então, azeite de oliva. Aqui entra o abacate. Entra o óleo de coco. Entre todas as gorduras que vão ajudar e ajudar no trânsito também. Então, pra ajudar no trânsito intestinal. A chia, que tem fibras, a leite tem esse óleo, ela é rica em ômega. A chia é hidratada, né? Isso. A chia é hidratada. Ou a farinha dela, que você vai colocar pra fazer alguma receita. As fibras, porque aqui ela vai ter muita fibra. Água. Não adianta eu ingerir um monte de fibra se eu não tomar água. Então, você precisa ter água em quantidade e qualidade, que eu vou falar disso. E é muito importante a transpiração. Então, aqui entra a atividade física. Que você vai estar fazendo essa troca mais otimizada. Tanto do CO2, que é um dos produtos intermediários na respiração. Como pelo próprio suor, pela própria transpiração. Aqui, a gente otimiza nos processos de doença crônica. A gente usa muito.